Quatro garotas e um tio pra lá de inteligente em uma viagem inesquecível em Amazônia, um caminho para o sonho. Da majestosa Manaus, dos Barões da Borracha, passando pela Festeira Parintins, subindo o rio Tapajós ao encontro de Fordlândia, a cidade americana construída em meio à selva, até a Belém dos índios Tupinambás, que observaram a chegada dos conquistadores na Bahia. Lendas, mistérios, cultura, romance, sonhos e realizações. Rafaela, jovem aspirante escritora, não resistirá aos encantos do charmoso tio de sua amiga durante uma odisseia interessantíssima pela Amazônia. Uma aventureira viagem às origens e ao interior pessoal em busca dos sonhos, dos sentimentos verdadeiros, o quanto o abraço é necessário e, acima de tudo, o amor e a amizade. Amazônia é um caminho para o sonho, uma história diferente e encantadora. Já à venda! Amazônia é um caminho para o sonho, uma história diferente e encantadora. Amazônia é um caminho para o sonho, uma história diferente e encantadora. Amazônia é um caminho para o sonho, uma história diferente e encantadora. Amazônia é um caminho para o sonho, uma história diferente e encantadora. Amazônia é um caminho para o sonho, uma história diferente e encantadora. Amazônia é um caminho para o sonho, uma história diferente e encantadora.